Fala galera, ZmegaP aqui. Galera, tô aqui pra mais um vídeo bem rapidinho, vou tentar fazer ele o mais rápido possível, porque eu tô meio culpado hoje. Mas hoje chegou aqui o meu mouse novo da Redragon, o King Cobra, que eu comprei na Kabum. Bom, falando assim por cima, eu comprei ele faz uns 3, 4 dias, mais ou menos, não lembro exatamente. Mas ele chegou bem rápido, tá? Eu paguei nesse mouse, eu vou tá colocando aí na tela agora, se eu não me engano foi 250, né? Que eu comprei o King Cobra, que ele não tava em promoção, mas eu consegui, eu paguei no boleto, então eu ganhei 10% de desconto. E eu consegui um outro desconto lá. Eu esqueci, mas que no final com o frete tudo deu 250 e pouco, quase 260. Aí eu consegui pegar ele, ele chegou bem rápido, coisa de 3, 2 dias, foi bem rapidinho mesmo. E bom, eu tô aqui pra analisar. Eu tirei ele da caixa já, ele veio numa caixa de papelão, que sinceramente, tem que dizer que ela tava bem pequena, não vou mentir. O mouse tava bem apertado dentro da caixa, porque a caixa já tava abrindo. E por dentro tinha um... tinha uma proteçãozinha bem básica, que era com um saco plástico inflado, uma coisa tipo bem nada a ver, que por sinal um dele já tinha até estourado. Então, pô, pô, cabum, dá um mole desse? Tudo bem, mas pode dar um tecido culpa da cabum e sim da distribuidora que eu pedi. Mas enfim, vamos lá. É um King Cobra. Sinceramente, quando eu cheguei, eu tomei até um susto, porque não tá aqui escrito em lugar nenhum King Cobra, só aqui embaixo. Aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Câmera, foca. Alô? Câmera? Aí, ó. Mouse Game Redragon King Cobra. Só ali que tava mostrando que era o King Cobra, em nenhum outro lugar que tá mostrando. Aí eu tomei um susto, mas tá, vamos lá, vamos continuar aqui com o unboxing. Aqui tá mostrando, né? Foca, foca, foca. Foca, câmera, foca. Ó, high speed, high precision, né? Uma velocidade alta, precisão alta, uma boa qualidade, tecnologia alta, boa performance e customizado, né? Aqui do lado vem importado, distribuído, e aqui atrás vem um pouco das especificações do Redragon, né? Aqui ainda sim fala que é um King Cobra, mas mostrando que tem o botão do switch pra mudar a cor, tem o programador, tem o programador de DPI, tem o negócio no scroll, que é pra não deslizar, tem a parte de trás do RGB, ele é ergonômico com os botões laterais e o switch padrão, que é você clicando no scroll. Bom, eu vou dizer aqui que eu já tive uma experiência com esse, eu não sei se era esse ou se era o Cobra padrão, mas eu já tive uma experiência com esse mouse da Redragon, e cara, vou dizer que, assim, foi o melhor mouse que eu usei na minha vida. Eu não tenho muitos mouses assim pra usar, mas cara, foi muito bom, né? Aqui vem mostrando, é a mesma coisa só que em vários idiomas, e aqui tá no BR, mostrando aqui, ó, mouse ergonômico com fio para jogos de 24.000 DPI com iluminação de fundo RGB, beleza? Eu vou tentar colocar aqui a câmera em algum lugar que eu consiga abrir, se bem que talvez eu consiga aqui até na mão mesmo, vamos ver. Bom, eu vou tentar aqui, eu vou abrir aqui. Tá aí, voltei. Então, eu consegui aqui abrir, era só um selozinho pra tirar, mas vamos lá. Aqui dentro, padrão, ó, detalhe, que eu não tinha percebido e eu acho que eu não vi na encomenda. Ó, a entrada USB dele é banhada a ouro. Eu não sei, sinceramente eu não sei pra que isso serve, acho que é pra aumentar a durabilidade, né? Vamos tirar aqui. E vamos ver, olha, olha, rapaz. É, sinceramente, tipo assim, coisa de peso, eu não tô sentindo muita diferença não. Deixa eu trocar a mão de câmera, pegar com o negócio direito. Sinceramente, eu não tô sentindo muita diferença de peso não. O peso dele tá bem padrão. A gente vem aqui, ó. Ó, tá aqui, cobra. 24.000 dpi e tal, pá. Aqui o mouse padrão, a logozinho da Redragon. Inclusive, aqui tá o meu mouse antigo que eu tô usando atualmente, que tá bem ruimzinho. Mas vamos lá. Aqui tem o selo da Redragon, que eu vou guardar pra colocar no meu computador quando ele chegar. Aqui dentro da caixa tem mais o quê? Tem um manual, né? Um manualzinho básico, opa. Um manualzinho básico. Bom, eu vou instalar aqui ele e já vou. Aí, galera, voltei. Eu tô esperando aqui o meu Windows, que é o Windows 7, o Windows 7 é complicado. Mas eu tô esperando aqui o Windows instalar os drivers. Mas eu já tô entrando aqui no site da Redragon, porque o King Cobra e o Cobra também, eles têm um software pra mudar o RGB, mudar a DPI, essas coisas. Mas, pô, aqui tá ele por enquanto, ó. Ele já tá bem bonito. Ele ainda não tá funcionando, mas, mano, olha isso, velho. Aqui, eu não lembro, sinceramente, quais os botões. Deixa eu ver aqui no baú da caixa. Mas, mano, esse mouse, cara. Mas, duro por Deus, eu recomendo ele muito, velho. Demais. Pontos pra Cabo 1, né, que entregou bem no dia. E pra transportadora também, né. Entregaram no dia. Apesar de eu reclamar da embalagem que tava, pô, bem precária, né. Que tava bem pequena pro mouse, que tava quase saindo fora. Uma proteção bem básica, que até chegou a estourar. Cara, ele chegou bem aqui, tá ligado? Aí, vamos ver. O botão de trás é o que muda a luz, o RGB. Do meio é o DPI. Tá ligado? Ah, não, não. Os dois da frente é pra aumentar e diminuir o DPI. E o de trás é o do RGB, tá? Vamos ver se o RGB já está funcionando. Deixa eu ver se o mouse em si... Ó, o mouse já pegou aqui o mouse. Mas, vamos ver aqui. Ó, o RGB. Ele tem o Ramble, né, básico. Ó, ele tem esse aqui também, que é bem bonito. Que ele vai passando. Ó. Ele tem esse aqui. Que ele vai piscando e trocando. Tem esse aqui. Que ele pisca na mesma cor, pelo visto. Esse aqui ele apaga. Esse aqui ele fica ligando e desligando, que nem uma árvore de Natal. Cadê o Ramble? E o Ramble padrão. Bom, eu vou abrir aqui o software do Redragon no computador. E já volto de novo. Aí, galera, voltei. Desculpa eu não poder gravar direto no computador. Porque, pô, esse computador aqui é bem fraquinho, tá? Eu estou usando ele bem, só pra fazer o básico, poder trabalhar. Eu quase nem estou jogando nele. Mas, pô, estou aqui pra mostrar pra vocês como é que é o software do King Cobra. Então, aqui ele está mostrando os números pra você seguir aqui do lado, nessa tabelinha. E você poder... Mano, você pode mudar literalmente tudo. Não sei nem que desgraça que eu devo dizer aqui. Mano, olha isso. Você pode mudar o lugar do botão, combo, básico. Mano, tem tanta coisa aqui. Calma aí. Eu mesmo estou tentando entender as coisas aqui, que eu não vi nada. Eu só cheguei em casa, mano. Cheguei em casa correndo. Eu falei, mano, vou fazer aqui o review do mouse. Mano, média... Ah, legal. DPI switch, profile, report. Mano, é tanta coisa aqui que eu não estou nem entendendo. Ó, aqui você pode mexer na aceleração. Ponto de speed, scroll speed, double click speed. Mano, o que que é isso, velho? Tem os profile, tem o DPI. Tem o... Olha, isso aqui que é bonito, velho. Isso aqui que o pessoal quer saber. Brightness, level. Pode botar no low. Deixa eu focar aqui. Você pode botar no low, no médium. Ó. Você pode botar no high também. Que o negócio, obviamente, é você colocar no high e ficar iluminando o bagulho todo. Breathing speed. Eu acho que isso aqui é a velocidade. Deixa eu ver. Ai. É, eu estou achando que isso aqui é a velocidade. Ou não, sei lá. Ah, não. É a velocidade. Aí, aqui você pode mudar a cor. Não vou mostrar junto, que não dá. Mas, ó. Você pode botar verde. Aqui, mano. Você faz a festa e você muda o mouse do jeito que você quer. Eu gosto de roxo. Então, ó. Botar um... Nossa, que pica, mano. Ó. Você pode botar o ramble. O ramble basicão. Aí, aqui... Você pode botar brightness. Vamos botar high. Tá no máximo. Ah. Pode ver que ele está passando bem... Eu não sei se ele está passando devagar, se ele está passando rápido. Não, não. Ó. Pode mudar aqui. Aí, aqui você pode botar... O que é isso aí? Flash. Ah, entendi, 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 entendi. Aqui, ó. Você pode botar o negócio. Que ele vai e volta. Né? Você pode botar aqui também. Reactive. E botar ramble. Ó. Flash. Ramble. Você pode botar full light também. Então, por exemplo. Você pode botar aqui ramble. Aí, você pode botar wave. Você bota wave e ramble. Esse... Pá. Entra aqui, ó. Ó. Botar high aqui. Ele fica rapidão. Cara, esse... Mano, eu... Nossa, eu amo esse mouse, velho. Na moral. Esse mouse, meu Deus. Ele é muito brabo. Eu não vou mentir, não. Tem certas coisas aqui que eu não estou... Que eu estou realmente... Né? Boiando. Que eu não estou entendendo muito bem, não. Ó. Deixa eu botar aqui high. Olha... Olha isso, cara. Que coisa linda. Flash. Mas, mano. Aí, aqui, ó. Você mexe em tudo. Você pode botar vários efeitos. Pá, aplicar, e tal. Mas, mano. No mais, é isso. Saca? Vou pegar aqui a caixa de volta para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. A caixa até ficou em pé para me ajudar, ó. King Cobra, cara. Recomendo demais. Esse mouse é incrível. A única reclamação que eu tenho é do sistema de... Que botaram dentro da caixa para proteger o mouse, que foi bem fraco. Sorte que a caixa é bem robusta e protegeu o mouse. Até agora eu não vi nenhum problema. Então, mano. Recomendo. Vou deixar na tela aí o preço dele. E também vou deixar na descrição para quem quiser. Eu vou deixar o link da Kabum. Para você procurar esse mouse aqui. Cara, só vai, velho. Só vai nesse mouse que ele é muito brabo. Tá certo? Valeu, galera. Um abraço. Deixa o like aí. Valeu.